Quanto é ponto do mês? Nove. Nove de dezembro de 2012, antes do mundo acabar, vocês verão isso. Teco Mascarenhas, protagonista do bagulho da sério, direto do Japão, China e Anitta. Teco Mascarenhas, caboeira DCB, pop DCB, nossa pop, New Hit, aqui sem comentário, sem comentário. Aqui é a princesa de março, que já está aqui pegando uma brisa, pé de pano, adiantou o lado. Teco Mascarenhas, TV2, 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 aqui é a mina de ouro. Aí a gente só quer branca, velho, olha aqui, ó, o filme é que isso aqui, ó. Eu vi também. Eu vi também. Eu vi também. Aqui é uma cena elíptica, não é nada disso, gente, mas aqui é a maricélia, essa pélula negra, sadíssima. Aqui é a tartaruga, essa animada dizia, se derrubando dinheiro, derrubando a borradora, moeda. Aqui é a manga, Luan. Dizendo que é casado, mas... Uma imagem vai lembrar 100 mil palavras aí. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Faltando. O bagulho tá certo, uma merda aqui pra voltar, né? Deixa eu passar aí. Difícil é isso aqui, ó. Lá vamos nós.